Muito bem pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e hoje estamos aqui na Riviera de São Lourenço, no litoral paulista, para conhecer o novo Porsche Macan 2023, então já se inscreva aqui no canal, já dê seu like e bora conferir tudo sobre o novo Porsche Macan na sua linha 2023, pessoal. E reforçando, peço que vocês deixem o like no vídeo, é muito importante pessoal para o engajamento do canal, sem o like o YouTube não envia nossos vídeos para todo mundo, então aproveite e já deixe aí o seu like rapidinho e bora conferir aí tudo sobre essa daqui. Versão Macan 2.0, o Macan Macan, como a gente costuma dizer, sem nomenclatura específica, como a versão TS ou GTS, lembrando que não há mais versão turbo vendida no nosso mercado por conta das normas do Proconv IPL7, ele não passa mais nas normas de emissão brasileira, mas a gente tem aí as demais versões, como essa daqui que seria o Macan de entrada. Então, motorização 2.0, ficando bem de frente com o carro, vocês conseguem notar esse visual aqui da parte inferior do para-choque, sem sorcionamento dianteiro, ele conta com câmera 360 graus ali na frente também e a grade é ativa, ou seja, igual agora o carro está desligado, ela fica fechada e depois com o carro ligado e algumas situações, ela abre para ajudar aí na refrigeração. Bom, os faróis 100% tem LED, então mostrando o conjunto, aqui na parte inferior nós temos a luz de seta e na parte superior fica aqui o DRL, luz de posição também e farol baixo. Então a gente tem esse farol aqui para o projetor bastante interessante com o nome Porsche aqui e notem que o capô agrega até a parte lateral dos para-lamas, então tudo faz parte do capô do carro para-lama, realmente fica uma peça bem menor aqui posicionado, então ele tem essa característica justamente para dar o ar de um tradicional Porsche, então você sempre tem esse detalhe mais sobressalente na região dos faróis, justamente para dar uma alusão ao 911 por exemplo, então é uma forma que a Porsche encontrou para fazer uma alusão aos seus esportivos mais baixos, então aí ficando dessa forma para vocês notarem como que fica o visual do carro. E aqui essa versão conta com rodas de liga leve, pneu 265, perfil 45 de aro 20, suspensão por molas normais, você pode comprar uma CAN mesmo 2.0 com suspensão pneumática, tudo faz parte de pacotes de opcionais que a Porsche faz bastante no mercado brasileiro e enfim no mundo também, e ali a pinça, essa daí está pintada em preto. Então aí os detalhes do carro, lembrando que tem freio a disco obviamente nas quatro rodas, e aqui a gente tem esse detalhe na parte inferior, contrastando aí com o restante do carro. O retrovisor aqui tem esse detalhe aerodinâmico, pintado na cor da carroceria, algumas versões tem o detalhe preto, com câmera 360 graus aqui posicionado, e sistema Keyless, então colocando a mão na maçaneta a gente tem o trancamento dessa forma, ele também tem rebatimento automático, é só você configurar ali pelo PCM, e puxando aqui a gente faz a abertura. A moldura do carro ela é fosca, não é black piano e nem cromada, então ficando bem de perfil para vocês notarem as medidas do Porsche Macan, então ele vem aí numa base relativamente antiga, a base ainda do Q5, mas que foi modernizada na época para fazer o Macan, em breve uma nova geração vai chegar ao mercado, não mais 100% elétrica como era prometido, uma versão única 100% elétrica, agora teremos versões a combustão também da nova geração do Macan. Eu vou aproveitar e vou ligar o carro, vou deixar aqui o farol baixo aceso para vocês notarem como que fica o visual do carro, e puxando ali o capô, para mostrar que esse conjunto 2.0 passou por mudanças. Então vamos chegar aqui ó, a motorização 2.0 turbo agora conta com 262 cavalos de potência, ganhou 3 kg de torque máximo também, passando praticamente para 40 kg, com uma transmissão automática do tipo PDK de dupla embreagem com 7 velocidades, e 0.100 em 6.2 segundos, ou seja, o conjunto ficou 0.3 mais rápido do que o conjunto anterior, então o Macan é um carro aí relativamente bem potente para a sua categoria. Braços pantográficos com manta acústica para ajudar aí na redução do ruído, e notem que a entrada de ar, ela passa por dentro do capô para chegar aqui na peça, então ela entra por aqui, ela transita nessa região para chegar aqui nas entradas de ar. Lembrando que o Porsche Macan, fabricado na Alemanha, importado para o Brasil, ficando bem de frente para vocês notarem como que fica o conjunto ótico deste SUV Coupé da Porsche, então aí ó, visual do Macan para vocês. Vou tentar deixar só como DRL para ver se vocês conseguem visualizar a assinatura diurna do carro, então vou deixar aqui ó, no modo alto, vamos ver se ele fica só no DRL, ó. Então aí, essa é a assinatura diurna do Porsche Macan 2.0. Então aí, todo o conjunto, e como eu falei para vocês, né, quando a gente liga o carro, ele abre, né, aqui a grade ativa. Vou deixar a iluminação traseira acesa, enquanto eu mostro o porta-malas para vocês. Então esse Macan conta, né, com essa assinatura das lanternas inteiriças, dessa forma, com todas as luzes, né, de seta 100% em LED, então todo o conjunto para vocês. E aqui, né, estão as diferenças do Macan. O Macan 2.0 tem essa saída mais quadrada, os Macans S e GTS têm as saídas arredondadas. Então, são essas diferenças que a Porsche faz com relação ao Macan. Então aí, a luz de lanterna está piscando por conta do estilo de iluminação que a gente está agora, né, isso é normal quando a gente está fazendo gravações. Sensorcionamento traseiro com a câmera de ré, e notem que tem um lavador na câmera de ré. Como ela fica bem embaixo aqui, né, pode sujar bastante, a Porsche colocou um limpador. Nomenclatura Porsche aqui com o Macan, né, versão de entrada. E a apertura do porta-malas faz bem ali, né, onde vocês viram eu mexendo. O porta-malas é relativamente bem espaçoso, né, então, ó, notem aí que tem um espaço considerável de porta-malas. Aqui, o subwoofer do sistema de som Buse com step temporário. Então aí, o step de emergência, aqui todos os detalhes, né, de redinha e tomada 12 volts, todos os pontos com iluminação lá no porta-malas. Fechamento aqui, né, de forma aí elétrica. E a luz de ré fica aqui na parte inferior, né, junto com a luz de neblina também. Ele vem com aerofólio escurecido, assim como o rack também é preto. E essa versão, obviamente, né, conta com o teto solar ali que vocês viram. O carro conta com iluminação ambiente posicionada aqui, cor única, branca. Maçaneta prateada com esse detalhe em black piano, revestimento em couro, com nomenclatura Buse aqui no sistema de som. Vidro elétrico automático em todas as portas. E bancos revestidos em couro com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes com Isofix. Notem que os airbags ficam aqui nessa região também. E o cinto da ponta é prateado. Combina até com o carro. Apoio de braço com dois porta-copos. Então aí tem o escrito Porsche aqui, ó, posicionado. Faz um visual muito bonito também. Com iluminação em LED, então aí. E mostrando aqui o conjunto traseiro, nós temos as temperaturas, né. Então aqui a gente mexe na temperatura do ar-condicionado traseiro. Ele não tem uma informação de temperatura, né. Só de mais quente ou mais frio, né. Com duas tomadas tipo C aqui posicionado. Bom, o espaço interno do Macan é bem generoso. Usa a base do Q5, então era um carro relativamente espaçoso também, ó. Então de espaço interno não tem o que falar. O carro entrega uma qualidade de conforto interno muito boa. Uma rápida passagem aí pelo console, mostrando para vocês um pouco do teto solar aí também. Dividido com abertura. E vocês notaram que o forro é pintado em preto nessa versão. Que ajuda até um pouco nesse estilo de performance, né. O retrovisor que tem rebatimento elétrico, né. Então aqui, ó. Se tem rebatimento elétrico e automático. Você também tem sensor de ponto cego, né. E sistema antifuscante. Aqui, ó. Duas memórias para o banco do motorista e passageiro. Vidro elétrico automático em todas as portas. Bloqueio do vidro e abertura do porta-malas. Trava das portas. Sistema de som buze. E apoio aqui revestido em couro com essa região em material macio, certo? Bom, sentando aqui, ó. Vocês conseguem notar aí todo o espaço. Um carro alemão que se preza e tem uma boa posição de dirigir. Então ela é bem baixa, bem gostosa de andar. Um carro muito, muito prazeroso. E ele é tão bom, se assim a gente pode dizer, que ele é até chato de dirigir. Porque ele não faz nenhum tipo de barulho de ronco esportivo. Eu já vou contar isso para vocês quando a gente for andar no carro. Mas bora para a parte interna para vocês verem o que vem na versão do Macan 2.0. Então, ele é partida por botão, né? Eu vou até explicar o conceito, né? Todo Porsche você tem que apertar um botão ou virar do lado esquerdo, né? Característico dos veículos de competição da Porsche e eles deixaram. Então como a chave é presencial, a gente tem a chave aqui posicionada. A gente pode deixar ela aqui, por exemplo, e dar a partida pelo botão do lado esquerdo. Ele é fixo, tá vendo? Ele não sai daqui. Comandos de iluminação. O volante tem ajuste de forma elétrica, é um comando aqui embaixo. Então, esse comando aqui embaixo, de forma elétrica. Piloto automático com limitador de velocidade, então aqui posicionado. E aqui comandos de mídia e comandos do pequeno painel de instrumentos que fica posicionado ali. Então, por aqui, ó, a gente mexe no trip, ó, 130 km com 10.2 km por litro, TPMS. Aqui o modo de tração, ele sempre prioriza a traseira, tá, pessoal? É um carro com tração integral. E temperatura do carro com uma bússola ali e informação do rádio. Então, você tem algumas informações, né? Como o GPS também aí posicionado. Contagiro sempre físico com velocímetro digital e aqui um trip, né? Com velocímetro analógico. No Macan são três contagiros, são três relógios, aliás. A transmissão automática do tipo PDK. Então, você tem as trocas por aqui, pelos pedal shifts, né? Não por aqui, só pelos pedal shifts. E para você ativar o modo manual do carro, você aperta aqui. Então, você tem o modo manual. Logicamente, se você usar os pedal shifts, você vai deixar ele manual. Mas aqui ele fica integralmente manual. Modos de condução, então, Sport, Sport Plus, além do Individual e o Normal. E quando a gente aperta, nós temos um boost de 20 segundos que realmente dá toda a potência, né? Os 262 cavalos. Nomenclatura Porsche aqui com o Stuttgart, né? Da onde a fábrica nasceu. Detalhe prateado. Volante redondo revestido em couro. Então, aí, comandos de seta lá e aqui dos limpadores, certo? Então, a manopla da transmissão automatizada do tipo PDK, de sete velocidades, um novo desenho. E comandos do ar-condicionado. Banco aquecido, ajuste de suspensão, deixando um pouco mais firme, mas é por mola. Controle de tração e estabilidade, start-stop, assistente de faixa e assistente de descida. Bom, essa unidade não tem função de escape esportivo, parque assiste, essas coisas, né? Não fica posicionado nem ajuste de suspensão pneumática. Então, tudo aqui é muito clean, né? Bem moderno, se assim a gente pode dizer. E uma coisa, né? Eu aprendi hoje na Porsche. O console é justamente elevado, que é pra você ter uma posição que você está sentado no carro. E não sobre o carro, né? Como a maioria dos SUVs que a gente senta muito alto. Então, a ideia do console é você realmente estar mais baixo do que o console, numa posição de um carro esporte. Então, esse é o conceito. Por isso que a gente tem os comandos muito mais fáceis à mão do que em outros veículos. É propositalmente dessa forma. Essa é a filosofia da Porsche. Saídas de ar com esse novo PCM, né? Que tem informações aí do GPS, mídia, Apple CarPlay e Android Auto. E alguns detalhes de car que a gente pode ajustar aqui o veículo, né? Bloqueio, visores. E essa versão conta com Sport Chrome, ou seja, tem Launch Control também. Então, aí algumas funções, né? Tudo pra você mexer com relação ao carro. Você pode ajustar da maneira que você achar melhor todos os detalhes aqui do PCM. Que essa nova Central Multimídia, na minha opinião, ficou muito boa. E o sistema de som bus também é de um bom agrado, na minha opinião. Um espacinho aqui, porta-copos. E um ponto, né, pessoal? Não tem que... Porta-objetos é meio ruim. Então, você não consegue deixar um telefone de fácil acesso aqui, por exemplo. Freio de mão eletrônico. O Auto Holder sempre apertando mais o pé, né? No freio, como acontece em alguns modelos da Mercedes. E aqui, novas tomadas USB tipo C com porta-objetos. E esse porta-objetos é corredito, tá vendo? Mas, quando você tá usando a garrafa, não dá muito certo. Start-Stop, né? Não sei se eu falei pra vocês. O ionizador pra limpeza do ar interno. Isso é um ponto muito importante. E ar-condicionado digital de duas zonas, né? Então, aqui, ó. Duas zonas independentes. Inclusive, o função auto independente também. Ponto muito legal. Porta-luvas. Então, aí, com o amortecedor. O banco, né? Nem mostrei naquela hora, mas o banco tem esse ajuste do encosto de cabeça. Com o nome porte aqui posicionado. E aqui, uma textura, né? Bem diferente, né? Uma costura diferente também. Bem esporte com o carro. Iluminação toda em LED. Então, aí, até essa região, antigamente, era amarelo, né? Agora, colocaram em LED. Com abertura aqui do teto solar. Lembrando que ele tem acendimento automático dos faróis. Tem o sensor de chuva. E, obviamente, né? O retrovisor aqui é crepuscular. Iluminação em LED também no quebra-sol do passageiro. E aqui, do motorista, né? Um detalhe que imita um couro, né? De muito, muito, muito bonito, né? Assim, muito bom gosto, né? Esse detalhe. Mais uma vez, os airbags. E o Sport Crono, né? Então, aqui a gente tem o relógio, mas ele também tem uma contagem de 0 a 100, né? Um negócio muito legal. Então, acho que é isso, pessoal. Acho que tudo que vocês precisavam conhecer com relação ao Macan 2.0 está mostrado agora. Então, a gente vai dar uma volta e eu vou contar para vocês o que eu achei da condução deste SUV com uma alma esportiva. Bom, pessoal. Na condução aqui com o Porsche Macan, nessa versão 2.0, a gente percebe que sobra carro para o motor que está aplicado aqui nessa unidade em específico. A gente consegue perceber que o projeto foi desenvolvido para um carro muito mais potente. Isso, sobretudo, porque existem as versões S, GTS e a própria Turbo, né? Carros que passam aí dos 400 cavalos de potência. E esse daqui com 262 agora, a gente nota que sobra carro para esse motor. A gente anda aqui em velocidades igual agora, 76 km por hora, né? Um trecho que a gente está percorrendo agora. E parece que a gente está muito menos. Então, a sensação de velocidade mínima no carro. O isolamento acústico também chama bastante atenção. E você acaba acelerando muito mais do que se deve sem realmente perceber essa aceleração do carro. Então, é um ponto muito interessante com esse Porsche Macan. Uma outra coisa, a Porsche não abandona a sua direção meio eletro-hidráulica, justamente que é para você ter uma precisão maior na condução com o carro. Isso a Porsche não abandona nos seus veículos, mesmo no Macan ou no próprio Cayenne, que tem um estilo de condução já muito mais normal, tranquilo. Uma condução não tão esportiva assim, apesar das versões mais esportes do carro. Mas comparado a um 911 ou um Boxster, que seja, esse carro tem uma direção tão precisa quanto. Então, assim, a Porsche não abandona esse lado de performance, mesmo nesses modelos que têm um apelo muito mais de uso urbano ou simplesmente recreativo. Se a gente pode dizer dessa forma. Então, é um carro que aqui, nesse momento que a gente está passando agora, a gente escuta esse ruído, justamente porque a estrada é mais ruidosa. Não porque o carro é barulhento. A gente percebe um pouco de barulho de vento, isso passando dos 120 km por hora nos espelhos. Mas mínimo também, a motorização a gente mal escuta. Mesmo agora, o carro está na função esporte. Se a gente mesmo acelerar aqui, a gente mal vai escutar. Detalhe no PDK, né? Reduziu em segunda marcha mais de 5 mil giros. E aí, a gente só escuta aquele barulho da troca de escapamento lá atrás, porque o barulho do motor mesmo em si, a gente mal ouve no carro. Então, é um ponto muito prazeroso para quem está buscando um carro de condução mais tranquila. Mas gosta de ter um pouquinho de performance. O fato é que a gente não se empolga tanto com o carro, porque ele não transmite essa sensação de velocidade, essa performance toda. É um carro muito mais ameno de condução. A suspensão também foi muito bem calibrada. É um carro confortável, não faz barulho de suspensão. Então, absorve bem os buracos. Logicamente, é um pouquinho firme, o que é característico do grupo Volkswagen em si, ter carros um pouquinho mais firmes de suspensão. Mas nessas ondulações, enfim, no próprio trajeto do dia a dia, a gente nota um carro bem mais confortável do que esportivo. E com relação ao consumo, como vocês viram até na parte do trecho do vídeo, detalhes. A gente estava percorrendo cerca de 130 quilômetros, já nesse trajeto aqui, descendo a serra e tudo mais. Consumo aí de praticamente 10 quilômetros por litro. O que está mais ou menos dentro de um contexto para um SUV relativamente pesado e de tração integral também. Lembrando que o Porsche Macan, apesar de ser um SUV, ele prioriza bastante a traseira. Que é muito característico de uma marca esportiva, como a própria Porsche. Então, o consumo eu acho que também não é um dos mais importantes para quem vai pagar aí praticamente 440 mil reais por um modelo como esse daqui. O Porsche Macan, sua versão standard, a versão normal do carro. Lembrando que a versão 2.0 ainda agora ganhou uma versão T, que basicamente conta com o visual esportivo, mas com essa motorização 2.0. Além da S e da GTS, que aí sim usa motores V6 biturbo, que passa dos 400 cavalos de potência. E todas elas equipadas com esse câmbio automatizado, PDK, de 7 velocidades. Que, na minha opinião, é um dos melhores câmbios hoje à venda no mercado. Bom, pessoal, vocês podem conferir aí o vídeo que a gente já fez de outros modelos da Porsche. Inclusive, a gente tem um vídeo de Cayenne híbrida lá no nosso canal para vocês poderem conferir. E se inscreva aqui no canal, deixe seu like, pessoal. É muito importante deixar o like no vídeo. E até o próximo vídeo aqui do Falando de Cabo. E até o próximo vídeo do Falando de Cabo.